Como utilizar o aplicativo Move It? Então, você abre o aplicativo aqui da loja, ele não vem pré-instalado. Você aperta aqui em cima, na barrinha, e escreve. Então, é M-O-O-V-I-T. Ok? Move It. Quando você pesquisa, ele vai aparecer esse aplicativo. Qual que é o papel dele? É o aplicativo de horário de ônibus. Então, através desse aplicativo, tem como você saber o quê? As linhas de ônibus, tem como você saber. Então, você coloca o local de partida, o local de destino, e ele vai te mostrar quais os ônibus, quais os horários. Inclusive, em grandes cidades, ele consegue mostrar exatamente linhas internas de ônibus dentro da cidade. Então, por exemplo, se você morasse em Belo Horizonte, você pode, por exemplo, instalar esse aplicativo, e aí você vai ter exatamente as escalas dos ônibus e os horários que eles passam. Ah, Bruno, mas eu quero viajar onde? Eu quero viajar daqui da minha cidade até a cidade vizinha, ou até uma capital, ou até em outro lugar do Brasil. E aí você coloca também aqui nesse aplicativo. Ele mostra os trajetos, opções, inclusive, você consegue ver as rotas, tudo. Então, aqui embaixo você consegue ver. Então, apertando em cima dele, ele mostra todas as opções de mobilidade local em um único aplicativo. Tá? Então, muito interessante isso aqui. Previsão de chegada, horário de alerta, tudo mais. Ah, um detalhe, tá? Pelo que ele está falando aqui, ó, mobilidade local. Aí que está a grande questão. Pelo que eu já vi sobre esse aplicativo, ele também mostra, né? Antigamente, né, pelo que eu tinha lido, ele mostra também rotas para outras cidades e tudo mais. Mas lendo aqui, mobilidade local, já me remete a algo somente interno dentro da cidade. Aí a gente teria que instalar para ver exatamente sobre essa opção, né? Ok? Mas aqui ele está falando, ó, sobre esse aplicativo. Vamos ler. O Movit é um aplicativo completo para todas as cidades de mobilidade urbana. Ok? Então, trem, metrô, ônibus, VLT, bonde, teleférico, barca, bicicleta, patinete, tudo. Ele mostra tudo, né? Até Uber, ele também mostra. Questão de prazo e tudo mais, né? Então, movido de guia do ponto A, ponto B, de maneira mais fácil e suficiente. Então, trem, mapa. É isso, né? Então, ele já atende mais de 3.400 cidades ao redor do mundo. É, pelo que está aparecendo aqui, parece exatamente que é, ó, linhas e estações. Ah, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. Então, por exemplo, eu sei que um ônibus, né? Eu usava, não o aplicativo Movit, eu usava o próprio Google Maps, né? Mas isso aí me salvava muito quando eu morava em Belo Horizonte. Eu queria ir até um certo local. Aí eu pesquisava rotas, ônibus que passam perto do endereço onde eu queria chegar. E ele mostrava, por exemplo, a linha 4111 passa daqui até lá. Ele passa lá onde você está querendo. Só que eu queria saber onde tinha um ponto de ônibus dentro da cidade que passava exatamente a linha 4111. E aí, através desse aplicativo, ele mostra, então, ó, veja o mapa, todos os pontos, estações, rotas e linhas. Então, isso aqui é muito útil, muito útil mesmo, tá? Então, ele mostra aqui tudo, ó. Então, o aplicativo número 1, temos o orgulho de colaborar com o cooperador de transporte de todo o Brasil, incluindo, e aí ele mostra aqui, as linhas que ele trabalha, tá? Mas, enfim, esse aplicativo aqui é muito legal mesmo, tá? Você pode ver aqui. Então, todas as opções de linha, imobilidade em local, né? Imobilidade local, né? Em um único aplicativo. Escolha a melhor rota. Então, você coloca o lugar onde você está saindo, o lugar de destino, e ele já traça uma rota, tá? Isso aqui, gente, esses aplicativos de mapas, eles funcionam muito parecido com o Uber, né? Vai ter um campo para você digitar o destino, digitar o local onde você está partindo, e a partir disso, ele traça uma rota ali. Só que, nesse caso aqui, ele não vai mostrar um motorista. Ele vai te mostrar os ônibus e linhas que passam ali naquele lugar. Legenda Adriana Zanotto